Olá amigos, eu me chamo Rafael Alves e hoje falaremos sobre uma marca norte-americana que se tornou sinônimo de refrigerante de limão em todo o mundo. Mas antes de continuarmos, gostaria de convidar você a fazer parte do canal e caso queira conhecer alguma história que ainda não foi contada, deixe sua sugestão nos comentários. Em 1941, em meio à Segunda Guerra Mundial, a fábrica alemã da Coca-Cola deixou de receber a matéria-prima necessária para a produção do tradicional refrigerante de cola. E como uma forma de superar a crise e evitar a suspensão das atividades da fábrica na Alemanha, foi criado um novo refrigerante, chamado Fanta, que podia ser fabricado com insumos disponíveis no país. Alguns anos mais tarde, a guerra chega ao fim e a Alemanha sai derrotada do conflito. E em razão disso, o país é dividido em dois blocos, popularmente conhecidos como Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental. A partir dos anos 50, a Fanta começa a ser vendida em outros países e se torna muito popular. Com tamanho e sucesso, veio a ideia de criar novos sabores de Fanta. Um deles foi o de limão sem cafeína, desenvolvido pela filial da Coca-Cola, localizada na Alemanha Ocidental, no ano de 1959. Dois anos mais tarde, o produto foi lançado oficialmente no mercado norte-americano. No entanto, o seu nome foi substituído para Sprite, que se tratava de uma palavra que já havia sido utilizada pela companhia para dar nome ao mascote Sprite Boy, que havia feito parte das campanhas da Coca-Cola no decorrer dos anos 40 e 50. Além da versão de latinha, o novo refrigerante era armazenado em garrafas de vidro, desenvolvidas com detalhes únicos, que faziam alusão às bolhas causadas pela carbonatação do refrigerante e sua refrescância, que se tornou uma característica marcante de Sprite nos anos seguintes. A nova bebida gaseificada de limão surgiu como uma estratégia da Coca-Cola para se opor à concorrente 7-Up, que já estava consolidada há décadas no mercado. O plano deu muito certo e, em apenas seis anos, a marca Sprite já havia iniciado seu processo de internacionalização e era comercializada em pelo menos 39 países. Em 1974, foi lançada a nova versão de Sprite sem açúcar. Anos mais tarde, a linha ganharia novos nomes em diferentes regiões do mundo, como Sprite Light, Sprite Diet e Sprite Zero. No ano de 1978, a marca Sprite já era líder no segmento de refrigerantes de limão nos Estados Unidos. Mas algo curioso surpreendeu a companhia, pois o produto que parecia ser comercializado mais para o público adulto, com o tempo, começou a se tornar bastante popular entre os jovens. E a Coca-Cola Company, que sempre esteve sensível ao mercado, não perdeu tempo e tornou suas campanhas de Sprite mais divertidas e descoladas ao longo dos anos 80. O refrigerante Sprite chegou no Brasil em 1984 e contou com divertidos comerciais direcionados para os jovens, o seu principal público. A estratégia deu muito certo e o novo refrigerante de limão rapidamente caiu no gosto de milhões de brasileiros. Nos anos 90, a Sprite promoveu uma campanha internacional de muito sucesso, com o slogan que traduzido para o português dizia Obedeça a sua sede. Numa época que a marca já se associava a artistas de hip hop e atletas profissionais. O refrigerante Sprite se tornava cada vez mais popular e representava muito bem a juventude da época. Nessa altura, a marca já figurava na liderança do segmento e se tratava do refrigerante de limão mais vendido do mundo. Em 1992, a companhia trouxe ao Brasil a versão de Sprite lima-limão, que contava com um sabor ainda mais refrescante. O produto foi divulgado por meio de campanhas muito divertidas e ao som de jingles que se tornaram muito conhecidos na época, com frases que diziam A marca Sprite foi patrocinadora oficial da NBA de 1994 a 2015, celebrando ao longo desse período parcerias com diversas estrelas do esporte, como Kobe Bryant, LeBron James e muitos outros. Em 1998, a Sprite promoveu o lançamento de uma propaganda bastante inusitada nos Estados Unidos, que apresentava uma mascote de um suco de laranja fictício, chamada Sunfish, que salta de maneira inesperada da embalagem e ganha vida. O curioso mascote animado passa a perseguir a família que corre dele desesperadamente. A campanha serviu para zombar de rivais que faziam uso de mascotes animados para conquistar o público jovem. Vale mencionar que a própria Sprite já havia contado com um mascote animado anos atrás, batizado de Lucky Limon. No início dos anos 2000, a companhia contratou o famoso grafiteiro britânico Temper para criar novos designs para as latas do refrigerante Sprite. O novo projeto foi apresentado em mais de 100 milhões de latinhas de Sprite vendidas na Europa. Nesse mesmo ano no Brasil, a marca Sprite lançou três comerciais inusitados que seguiam um estilo muito parecido com o que era feito no programa Hermes e Renato na MTV. Num deles, um taxista recusava uma corrida, pois o passageiro possuía pelos na orelha. Em outro, um jovem não lavava as mãos após ir ao banheiro e era repreendido pelos amigos por querer cumprimentá-los. E por fim, a campanha intitulada Padaria contava com uma mulher que após reclamar da cor do pão acaba sendo agredida e jogada na fornalha. É bem provável que nos dias atuais essas campanhas não seriam bem vistas e gerariam muita polêmica. Em 2005, no Brasil, a linha Sprite Diet foi substituída pela versão Sprite Zero, a qual também acabou sendo substituída quatro anos mais tarde pela Sprite 2.0, que segundo a companhia, contava com mais intensidade no sabor limão e extrema refrescância, cuja fórmula havia sido desenvolvida pelo laboratório da empresa aqui no Brasil. Mantendo ainda um forte laço com a cultura hip-hop, a Sprite promove uma campanha em 2010, contando com a participação do famoso rapper canadense, Drake. No filme, o músico se encontra num estúdio e entre uma pausa e outra, como se estivesse buscando por inspiração, bebe um gole de Sprite e se revela um tipo de ciborgue, onde é possível ver o refrigerante de limão viajando por todo o seu corpo e explodindo em seu coração, que tinha a forma de um grande alto-falante. Por aqui no Brasil, ainda em 2010, a recém-lançada linha Sprite 2.0 ganhou latinhas e garrafas com tecnologia de realidade aumentada, as quais passaram a contar com um código bidimensional que devia ser apontado para uma webcam, como um tipo de passaporte que permitia ao consumidor acessar um jogo disponível no site da Sprite na época. Outra novidade desse período foi o lançamento de uma série limitada de latas de Sprite grafitadas, algo muito parecido com o que havia sido feito no começo dos anos 2000 na Europa. Num primeiro momento, foram lançadas quatro latas grafitadas por artistas brasileiros. A novidade fez parte de um concurso que convidava consumidores de todo o país a criarem outras quatro artes para serem lançadas em dezembro de 2010. No ano de 2012, a fórmula do refrigerante Sprite foi alterada na França e teve 30% de seu açúcar removido para ser substituído pelo adoçante natural e estévia, o que, consequentemente, acabou resultando na redução de calorias do produto. Em pouco tempo, a mudança foi aderida por outros mercados europeus, como Irlanda, Reino Unido e Holanda. Em 2014, a marca criou uma edição limitada de Sprite em parceria com o astro do basquete mundial, LeBron James. A versão foi batizada num primeiro momento de Sprite 6 Mix, mas depois, acabou sendo renomeada para LeBron Mix. A bebida combinava o sabor refrescante do Sprite tradicional com um toque de cereja e laranja. No ano seguinte, a marca fez outra aposta inusitada e lançou 16 latas de Sprite em edição limitada nos Estados Unidos, exibindo letras de lendas do hip-hop, como Drake, Notorious Big e muitos outros. Em 2017, a Sprite conquistou reconhecimento como marca de alto renome no Brasil, garantindo proteção marcária em todos os setores do mercado, conforme previsto na lei da propriedade industrial. Uma garantia conferida para marcas que se tornam tão grandes a ponto de serem reconhecidas em qualquer canto do Brasil. No ano de 2018, a companhia trouxe ao mercado brasileiro a nova linha Sprite Lemon Fresh, o produto mantinha o tradicional sabor limão, porém contava com o diferencial de vir levemente gaseificada e sem adição de açúcar, além de uma nova embalagem que substituiu o tradicional verde por uma transparente. Nesse mesmo ano, também foi lançada no mercado nacional a Sprite Ice Mint, que se tratava de uma versão mais refrescante de Sprite, com um toque de menta em sua receita e zero açúcar. Por se tratar de uma marca com presença em diversos países, com hábitos e consumos particulares, a Sprite precisou se adaptar muito cedo a diferentes tipos de mercados e desde então, promoveu inúmeros lançamentos, como uma versão que combinava o tradicional limão com chá verde, outra que acrescentava ao limão um leve toque de cereja e uma que misturava o famoso refrigerante de limão com morango e abacaxi. Além de versões mais inusitadas como o energético 3G com guaraná e cafeína, uma linha feita à base de gengibre que causava uma sensação de queimação e outra com sabor de pepino, além de muitas outras linhas de Sprite que, em grande parte, são desconhecidas por nós brasileiros. Ao longo de sua existência, a marca Sprite passou por algumas mudanças em sua identidade visual. No Brasil, a marca teve diversos slogans de sucesso, como o frescor da lima, a pureza do limão, imagem não é nada, sede é tudo, obedeça a sua sede e, ainda mais recente, liga o Fresh. A marca Sprite, que ficou muito conhecida por investir pesado em comunicação, não ficaria de fora das redes sociais e conta com mais de 25 mil seguidores em seu perfil brasileiro no Instagram e mais de 22 milhões no Facebook. Já no YouTube, a marca optou por ter um perfil global, com mais de 700 mil inscritos e já superou a impressionante marca de 1 bilhão de views em seu canal. Conforme números recentes, a marca Sprite se trata do refrigerante de limão mais consumido do mundo, sendo comercializada em cerca de 190 países e conta com faturamento anual estimado em quase 4 bilhões de dólares. Espero que tenham gostado do vídeo, não deixe de se inscrever e acionar o sininho para receber as novas notificações. Serão postados vídeos regularmente, todas as semanas, com histórias incríveis sobre marcas e empreendedores de sucesso. Um grande abraço e até a próxima!